Comandante Corpo Bombeiro Dili, Fernando da Costa Teten, apoia o bombeiro na bomba que as pessoas se pedem para a comunidade. Para que as pessoas sejam, elas 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 sejam. Fernando afirma que a corpo bombeiro oferece um tanque, elas estão. o Otolo Nulu. O Otolo Nulu, o Otolo Nulu, o Otolo Nulu. O Otolo Nulu, o Otolo Nulu. O Otolo Nulu.